Na madrugada do dia 27 para o dia 28, a polícia militar, por meio de guarnições do 5º Batalhão, impediu a ação de um grupo de quatro indivíduos que tentavam entrar em um supermercado localizado na Avenida Zequinha Freire, na Vila Bandeirante, com o intuito de abrir os caixas eletrônicos que ficam dentro do estabelecimento e furtar o dinheiro, como explica o capitão Swedney, coordenador do policiamento da unidade. Foi durante as rondas, a viatura passando nas mediações da Zequinha Freire, escutou os estampidos de disparos na espécie do Carvalho. A avistaram a guarnição lá, a viatura tática chegou, eles empreenderam o fuga pela retaguarda do comercial Carvalho e foi feito o cerco, eles foram interceptados nessa rua Apolo 11, que é a rua ali, por trás do Carvalho. Aí lá foi encontrado um rifle, 44, com quatro munições, ferramentas para pé de cabra, uma alavanca, vários explosivos, maçarico. Então foi abortada a tentativa de mistura de caixa. Baixe nosso aplicativo e solicite sempre o que necessário. Mais informações pelo site e pelas nossas redes sociais. Avante PMPI! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL